Música A Polícia Federal, a Brigada Militar e o Exército Brasileiro desencadearam em conjunto esta manhã a Operação Terra Sem Lei em Benjamim Constantino do Sul, a 43 quilômetros de Erechim, no norte do estado. A ação cumpriu 14 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão na reserva de Votouro. Em março, um indígena foi assassinado dentro da área. Dois meses depois, o sobrinho do prefeito municipal foi morto e o próprio prefeito foi mantido em cárcere privado, tendo sido torturado. 14 indígenas foram presos e serão encaminhados ao presídio de Erechim. Eles podem ser indiciados por homicídio, rixa qualificada, organização criminosa, cárcere privado e tortura. Música A Federação Brasileira de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA, iniciou nesta quinta-feira o projeto Navegadores. Durante um ano, duas assistentes sociais vão acompanhar 50 mulheres com suspeita ou diagnóstico de câncer de mama em nove unidades básicas de saúde da Restinga e extremo sul de Porto Alegre. O objetivo é agilizar os atendimentos e orientar sobre o acesso ao tratamento na rede pública de saúde. Ajudá-las a identificar se elas estão enfrentando alguma barreira no diagnóstico ou no tratamento. Porque às vezes a mulher pode não perceber que tem uma barreira. Então, por exemplo, a mamografia está demorando, mas ela acha que é normal. Não é normal. Então a gente vai ver como auxiliar para que essa mamografia aconteça mais rápido. Ou a mulher fez a mastectomia e não fez a reconstrução mamária. Também acha que é normal. Tem uma lei que garante o direito à reconstrução mamária para as mulheres. Se diagnosticado precocemente, o câncer de mama tem até 95% de chance de cura. As inscrições para participar do projeto devem ser feitas com as assistentes nas unidades básicas de saúde. No site da FEMAMA é possível encontrar a lista dessas unidades atendidas. As vagas estarão abertas até serem totalmente preenchidas.